A gente fala agora de um caso muito grave. A Polícia Civil e o Conselho Tutelar acompanham o caso de uma menina de apenas 13 anos que teria sido queimada com água quente pela tia. Segundo informações preliminares, a tia teria flagrado o então marido abusando da adolescente. Ainda segundo relatos, a menina também teria sido agredida com um pedaço de ferro. A prima da vítima prestou os primeiros socorros e levou a adolescente até o hospital. E a tia fugiu.